Eu tenho meu macho bairro que ele anda vencendo Em toda zona que eu faço minha fama vai correr Quando eu entro lá na vila o povo já tá sabendo Toda morena bonita vai logo me conhecer O povo sempre me fala e todo mundo dizem Faz uma moda pro bairro que o macho tá merecendo A tita meu macho bairro eu ando sempre querendo É pra chamar rompetor que ele anda a romper O meu macho é respeitado e eu gosto muito do bairro Pra ferrar este cavalo fica só com o meu trabalho Arrebenta a ferradura na pancada do cascário Ele pisa com tanta força que apoia do mato clário Foi descendo rua abaixo E o macho desceu mastando Fazendeiro me chamou e logo foi ofertando Seu monstro me tendo lá eu digo preso eu vou fazer Eu a respondi pra ele vou te dar o desengan Não há dinheiro Não há dinheiro que pague o macho com cinco anos Foi eu mesmo que avancei Se o verá tá acertando Enjeitei sem meu cruzeiro Quem me dava era o meu mar Este macho eu não vende É de uma força que eu estou a mão É de uma força que eu estou a mão